Capita, sobre esses negócios de lesão e tal, é um assunto que te incomoda falando disso? Não, não me incomoda porque faz parte. Eu passei bastante tempo da minha carreira sem ter nenhum tipo de lesão e a idade vai chegando para todo mundo. Tu tá com quantos anos, meu? Vou fazer 36 agora em setembro. Então é 8, 4? 5. 8, 5. Eu sou dois anos mais velho que o Michael. É. Cara, eu sou dois anos mais velho. Olha a carcaça aqui e olha aqui, dois anos. Cara, que loucura. Isso é outra coisa. Não, conclui das lesões, por gentileza. Então a idade acaba chegando e tem que isso prejudicar. E aí a idade vai chegando, o futebol tá cada vez mais num nível altíssimo com a parte física. Então tu tem que estar treinando sempre no limite e vai sobrecarregando, as lesões vão acontecendo. E você pode ver que não só com jogadores mais experientes assim, com mais idade, que os novos também, virem mestres, estão se machucando, estão se lesionando. Essas lesões, tu acredita que seja a intensidade do jogo, a idade, alguma preparação física de repente que não seja adequada? O jogador às vezes pode tentar de uma outra forma melhorar. O que faz com que o jogador possa vir a ter lesão? O que tu entende pessoalmente e no modo geral? Nós estamos sujeitos a todo dia isso, porque todo dia a gente treina num nível muito alto, é intenso. Você teve uma experiência agora lá no São José e você sabe como é que é. Isso não é porque o São José é o Grêmio, mas as equipes se preparam num nível muito alto pra disputar as competições e acaba acontecendo. Não tem jeito. Às vezes tem o Guilherme lá, Azevedo, que tem 19 anos. Foi contra o São José, se não me engano, que ele abre. Foi e se machucou, entendeu? Então a gente vai ali, a cada dia a gente quer se superar, quer treinar forte, porque aí tem os jogos e tem as viagens. A gente foi pra Fortaleza, volta, 4 horas e meia, aí daqui a pouco já tem um treino no outro dia e tem um jogo e isso vai acumulando. Imagina, eu tenho 17 anos de carreira, são 17 anos treinando... Cara, eu não consigo imaginar 17 anos fazendo... 17 anos no profissional, né? Três meses. E eu comecei com em 97, né? Então tem bastante tempo. São mais de 20 anos... Tu começou, hein? 97. 97, com 10, 2007, com 20, 2017, 25, 24 anos de carreira. 25, 24, 25 anos aí na luta. Jogando futebol de salão, campo, tudo, uma hora... Meu, eu vou... Eu não sei se tu ainda tem. Uma vez tu me mandou a tua lesão como... Não sei se pode isso, mostrar. É, não, eu te mostrei, mas eu não gosto de mostrar pras pessoas não. Porque assusta. É, é. A assusta. É. Cara, aquilo ali era o tendão, né? É, meu tendão de aqui. E tu operou aquilo? Operei. Operei depois de 4 meses, né? Mas fiquei treinando e jogando 4 meses com aquilo ali. Olha, eu não sei como é que descreve isso. É, é complicado, mas a gente vai ali, né? A gente tem que superar, vai passando por essas dificuldades e uma hora acaba pagando o preço. E eu tô pagando agora no final da carreira, né? Mas eu ainda vou dar um trabalho ainda. Vou, vou, porque eu tô me preparando cada dia. Quanto tempo tu acha que vai jogar mais? Eu quero jogar só até o final do ano que vem. Então nós estamos em 21? Só mais um e meio. Um e meio. Só mais esse só. Mas aí, aí. Aí depois eu quero, vou parar. Só que eu queria muito parar com tudo isso passando, com a torcida no estádio. Eu acho que seria legal. Acho que ano que vem. Por que eu tô aqui no clube, pelas coisas que eu conquistei também. Torcida te ama. Torcida te ama. Tem muita gente que ama, mas tem alguns que não gostam, né? Os caras que não gostam, os caras têm memória curta, velho. Não, não, mas é brincadeira. Quando eu saio na rua aí, todo mundo agradece por tudo que não só eu fiz, mas os outros jogadores que estão e que passaram aqui sempre pedem pra agradecer. Isso é legal pra caramba. Isso é gratificante. E é por isso que a gente que tá ali há mais tempo, a gente acaba superando essas dificuldades pra poder entrar ali, porque sabe que o torcedor tem esse reconhecimento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho